Fala pessoal, é um prazer estar aqui para mais um vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sino de notificação para você ficar antenado com todo o conteúdo que nós postamos aqui. Conteúdo Broca Funda, conceito de qualidade para que vocês possam arrancar dinheiro da Bolsa de Valores, beleza? Pessoal, essa semana que passou, tivemos dois dias, quarta e quinta-feira, um padrão bem característico que eu quero compartilhar com vocês, beleza? Olha só, esse aqui é o pregão de quarta-feira, dia 6. Ele abriu já em gap de baixa, porém, boa parte do dia não tivemos mais tendência. Abriu caindo, o pregão na terça-feira fechou aqui, beleza? Depois na quarta-feira já abriu aqui em gap, essa distância aqui, esse salto, esse buraco é o gap. Só que ele não deu continuidade na tendência de baixa. Ele passou uma boa parte do dia aqui lateralizando, fazendo movimentos no mesmo lugar. E eu quero, então, fazer um estudo em cima desses movimentos que foi até ali por volta das 2h40. Desde o início aqui da abertura do mercado às 9h da manhã até as 2h40, tá bom? E aí na quinta-feira aconteceu o inverso, abriu com gap de alta. Abriu com gap de alta, fechou aqui na quarta, na quinta-feira abriu com gap de alta. Porém, não deu continuidade na tendência de alta e passou aqui boa parte do dia lateralizando. Eu estou gravando esse vídeo aqui na quinta-feira, até agora o mercado continua lateral. Talvez assuma tendência aí no finalzinho do pregão, mas até agora não saiu do lugar. Assim como quarta-feira até as 2h40 aqui, onde não saiu do lugar, beleza? Então vamos fazer estudo em cima desses movimentos laterais. Por que, Osney, fazer estudo em cima de movimentos laterais? Vem cá, rapidinho, olha só. Muita gente, vocês vão ver aqui no YouTube, se você já consumiu conteúdo de outros canais, vocês vão ver pessoas dizendo que quando o mercado está sem tendência, ou seja, não tem movimento direcional, nem pra cima e nem pra baixo, é pra você esquecer de bolsa, é pra você esquecer de mercado. Sair da frente do computador porque você só vai perder dinheiro. Não, 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 não. Estão errado. Existem técnicas, inclusive eu gosto muito de operar quando o mercado está sem tendência. Quando o mercado está fazendo zigue-zague no mesmo lugar. Existem técnicas e formas de arrancar dinheiro do mercado. Bora lá que eu vou te mostrar aqui os movimentos que o mercado faz. Um padrão muito característico desses momentos. Então vamos pegar primeiro, quarta-feira. Pessoal, o mercado costuma fazer, quando está lateralizando o zigue-zague no mesmo lugar, padrões que nós chamamos de ABC, pra cima ou ABC, pra baixo. Por que ABC? Três movimentos, ABC. Esse zigue-zague, seja ele pra cima ou seja ele pra baixo. Quero mostrar pra vocês aqui agora. Olha só um ABC pra cima. A, B, C. Beleza? Olha só outro ABC aqui também. A, B, C. São movimentos característicos. E pra baixo, Osney? Também acontece. A, B, C. Dentro dessa perna C aqui, desse movimento C, a gente tem aqui também. Deixa eu apagar. Só desse movimento aqui, ó. Movimento C. A gente tem também um ABC intermediário ali, ó. A, B, C. Tá vendo ali? São movimentos comuns. E aí a gente tem uma ferramenta que nos ajuda muito pra identificar até onde esses movimentos vão acontecer. Faz parte do nosso arsenal de ferramentas do raio-x-positivo. Por isso, queria te convidar a se tornar membro do nosso exército. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai encaminhar para o nosso portal. Pra você vir com a gente, se tornar membro do nosso exército. E acessar todas as ferramentas que nós, então, compartilhamos com o pessoal do nosso time aqui. Beleza? Então, essa é uma chamada Satos Top Armudo. Quando o mercado começar a lateralizar, andar de lado, você vai utilizar essa ferramenta. E aí você vai fazer assim, ó. Clique um, clique dois, clique três. Vai projetar essas duas linhas que nós chamamos de zona de decisão. Então, é até lá que o mercado deve ir. Pô, Zane, mas aí tá fácil. O mercado já oscilou. Como é que eu usaria essa ferramenta antes de acontecer todos esses movimentos? Então, vamos apagar aqui. Vamos apagar o que aconteceu? Olha só. Veja que eu já tenho ali duas pernadas. Eu já tenho a perna A e já tenho a perna B. Aqui eu não sabia que o mercado... Eu não sabia que o mercado ia lateralizar. Veja, abriu em gap de baixo. Eu não sabia que o mercado ia ficar o dia inteiro aqui. Até as duas e quarenta andando de lado. Mas eu já tinha um, dois, três pontos que eu poderia, né? Que eu pude ancorar a ferramenta Sat Stopper Move. E ela vai projetar aqui pra mim a zona de decisão. Duas linhas, beleza? Me dando como referência até onde esse terceiro movimento deve acontecer. Aqui nessa zona de decisão, é aqui que eu vou atuar. Se o mercado chegar aqui e começar a sentir dificuldade de continuar subindo, eu vou vender pra ganhar com o movimento de baixo. O ABC pra baixo é a mesma coisa, beleza? O mercado tá lá, fez o movimento pra cima, caiu, começou a subir, começou a cair. Opa! Vejam aqui que eu tenho a possibilidade, então, de verificar que o mercado está formando um ABC pra baixo. Veja, o mercado tá aqui ainda. Mas existe a possibilidade de ele fazer essa pernada aqui. O que eu vou fazer? Clique um, clique dois, clique três. Aqui embaixo vai projetar a zona de decisão. Eu não preciso fazer nada. Se o mercado se aproximar dessa região e aqui, e aqui, começar a ter dificuldade pra continuar caindo, aqui eu vou comprar pra pegar o movimento pra cima, beleza? Então veja que aqui eu já tinha a possibilidade de clicar uma, duas, três vezes e projetar a zona de decisão. Aqui é que a gente vai operar, se o mercado chegar lá. Então veja, né? Nós fizemos exatamente isso, clique um, clique dois. E clique três, projetou a zona de decisão, chegou na primeira linha, que nós chamamos de nível 1.0, beleza? O mercado foi lá e pôu pra baixo. É esse movimento aqui que nos interessa, beleza? Dentro desse ABC primário, ABC, eu tive um ABC secundário. A, B, C. E se eu projetar aqui através da ferramenta Satos Top Air Movie, vocês vão ver que a mesma zona de decisão ficou muito próxima. Bora lá. Olha aqui, ó. Clique um, clique dois e clique três. Olha lá. A segunda linha, que nós chamamos de nível 1.27. A segunda linha, então, nos mostrou ali, coincidiu com a primeira linha do ABC primário, aqui como resistência. Aqui que a gente atua, aqui que a gente atua. O mercado, então, começou a sentir dificuldade de começar, de continuar a subir. É aqui que a gente vai atuar pra pegar esse movimento. Então, olha que interessante. Dentro de um ABC primário, um ABC grandão, a terceira perna, a terceira perna C, ela também foi informada, ela foi feita, ela foi construída em um A, B, C. Então, nós tivemos ali uma confluência de informações e tivemos as duas zonas de decisão muito perto uma da outra. Dois motivos pra acreditarmos, então, que aqui seria resistência. O mesmo aconteceu posteriormente, só que pra baixo. Olha aqui, eu tenho um ABC. A, B, C. E a terceira perna, ou seja, a perna C, também foi formada em ABC. Então, bora lá. Aqui, pessoal, eu já tinha os pontos importantes pra fazer os três cliques. Clique 1, clique 2 e clique 3. E a ferramenta projetar pra gente, aqui embaixo, a zona de decisão. Aqui nós vamos atuar. Se o mercado chegar aqui e começar a ter dificuldade pra cair, aqui a gente vai atuar pra pegar esse movimento. O mercado está lateralizando, está fazendo topo e fundo no mesmo lugar. Aqui que a gente vai comprar. Então, bora lá. Vou colocar. Clique 1, clique 2, clique 3. Zona de decisão. Olha onde o mercado veio formar fundo. Exatamente na zona de decisão. Esse é o ABC primário. Vamos dar uma olhadinha no ABC secundário? Clique 1, clique 2 e clique 3. Na mesma região, também, não tem divergência aqui de informações. Eu tenho dois ABCs me dizendo que aqui o mercado deve formar fundo e começar a subir. Depois ele assumiu tendência, mas pro final da tarde, né? E aí ficou muito claro pra gente, clique 1, clique 2 e clique 3. Não se segurou na zona de decisão. Tentou, rompeu, passou a operar acima dela. Aí esquece, né? Mercado assumindo tendência, né? Mostrando pra gente que queria subir. Pra ele continuar fazendo zigue-zague no mesmo lugar, ele teria que respeitar essa região e começar a cair. E aí assumiu tendência de alta, foi-se embora. Na quinta-feira, prega o seguinte. Bora lá. Temos ABCs? Pra caramba, também. Tem ABC aqui, ó. Pra cima. Clique 1, clique 2 e clique 3. Olha lá onde o mercado fez topo. Aqui que a gente vai atuar. Aqui que a gente vai vender pra ganhar com a queda. Beleza? Muito bem. Esse último movimento pra baixo aqui também, ó. Esse último movimento pra baixo. A, B, C. Se a gente colocar a ferramenta aqui, também vai nos dar a zona de decisão. Exatamente onde o mercado fez fundo. Clique 1, clique 2 e clique 3. Olha onde o mercado fez fundo. Beleza? Pra cima, temos mais? Sim, temos mais, ó. Clique 1, clique 2, clique 3. Olha aqui, sentindo a resistência na zona de decisão. Também tem outro lugar pra ancorar essa mesma ferramenta, ó. Clique 1, clique 2 e clique 3. Também dando essa mesma região como zona de decisão. Tá joia? Temos mais? Temos aqui, ó. Clique 1, clique 2, clique 3. Olha lá o mercado segurando na zona de decisão. Temos mais? Sim, mercado lateralizando ele faz muitos ABCs. Clique 1, clique 2, clique 3. Olha esse segurando aqui na zona de decisão. Temos mais? Sim, temos mais. Pra cima, ó. Clique 1, clique 2 e clique 3. Olha o mercado segurando aqui na zona de decisão. E agora? Agora o mercado tá rolando aqui. Tô fazendo esse vídeo. Ele tá fazendo exatamente o ABC pra baixo. Clique 1, clique 2, clique 3. Até aqui o mercado continua lateral. Aqui ele deve respeitar, sentir suporte por aqui pra começar a subir novamente. Ah, os nem se romper. Se romper e eu comprar aqui, eu vou tomar stop. Mas esse é o padrão pra um mercado lateral. Então eu não vou fazer nada agora. Não vou atuar. Eu vou aguardar ele chegar aqui. Aguardar ele sentar nessa região. Me mostrar que quer parar de cair. Pra depois a gente fazer uma compra e pegar esse movimento pra cima. É isso que ele tá fazendo agora. Então quando o mercado estiver lateral, fazendo movimentos no mesmo lugar, preste atenção nos ABCs. Esses movimentos de zigue-zague. E aí facilita muito a utilização da ferramenta Satos Topper Move. Por isso deixo aqui mais uma vez o convite pra você se tornar membro do nosso exército e ter essa ferramenta aí na sua máquina, no seu terminal. Beleza? E fazer essas boas operações, ótimas operações, muitas oportunidades. Mesmo com o mercado andando de lado. Quando muita gente acaba perdendo dinheiro e até mesmo desligando seu computador. Porque dizem por aí que mercado lateral não dá dinheiro pra ninguém. Nós aqui do Exército Respirativo estamos observando os movimentos ABCs que eu adoro e arrancando dinheiro do mercado. Tamo junto? Espero que você tenha gostado. Se ficou agora até aqui, quer dizer que esse conteúdo foi útil pra você. Então compartilhe com pelo menos uma pessoa. Uma. Uma única pessoa. A gente vai ficar feliz da vida, tá bom? Deixa aquela curtida. Se inscreva no nosso canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri